Governo aprova o projeto de decreto-lei com a criação e compensação da eventualidade e incapacidade no mate, e resulta com a inoculação de vacina contra a Covid-19. Mas que risco efeito secundário grave, e provoca com a vacina contra a Covid-19 que teve, mas e a compensação também benefício de vacinação da população rota. O governo oferece. O decreto-lei com a criação de vacina contra a Covid-19 se for compensação ida ao valor do dólar americano reunida, carica incapacidade e a entre porcento do nulo no rito nulo, se atribui valor do dólar americano reunida a tucida, no caso a vacina provoca incapacidade bot-lil, o rito nulo, se atribui dólar americano reunido. Enquanto a eventualidade e a eventualidade mate, resulta com a inoculação vacina nian, se atribui compensação ida ao valor do dólar americano reunida nulo. Almeida dos Santos, Ferro de Soares, Jemen. Atenção.